Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você assistiu ao canal, seja muito bem-vindo ao Pipoca Flex, aproveita que esse vídeo está no início e já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as novidades, curta o vídeo, compartilha com os seus amigos e comenta aí o que você achou, na descrição desse vídeo tem link para os canais parceiros do Pipoca Flex, dá uma conferida lá, e galera, o que é isso? Tô perdido aqui, minha base foi invadida, minha base foi invadida, olha aqui, minha base foi invadida, um salve especial aí para o Silva Neto, membro aqui do canal, então se você quer ser citado aqui nos vídeos, dá uma olhada aí nos benefícios de membro e aproveite. Então vamos dar uma conferida aqui, a minha base foi invadida, vixe Maria, deixa eu ver aqui uma coisa, eita nós fomos invadidos, tô até com medo de entrar lá, deixa eu ver o que é isso aqui, ah, o prêmiozinho, vamos pegar isso aqui, vamos pegar isso aqui, pega, 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 isso, muito bom, eu tô quase chegando a katana, eu queria essa arma aqui do 28, vamos entrar aqui, né, então o ideal é que você fique dentro da base, tá, pra você não ser invadido, porque até quando a gente vai escolher a invasão, né, a gente escolhe bases sem pessoas, né, eita, vamos ver o que aconteceu aqui, tá, o cara quebrou aqui, tá bom, vamos ver o que ele roubou da gente, isso aqui ele roubou? Roubou, roubou, fomos invadir, nossa, ele invadiu tudo, como que ele tá chegando num lugar que não tem porta, esse lugar aqui não tinha porta, e eu não consegui, e eu não consegui, é, o que o cara me roubou aqui, gente, vamos dar uma olhada aqui, né, eu não consegui entrar, ele roubou até bastante coisa, né, porque esses babos aqui dentro tava tudo cheio, e ele me roubou muita coisa, será que eu não consigo me vingar do cara, não? Como que ele entrou na minha base, por outro lado, tipo, roupa, ele não pegou, por outro lado, que não seja o... a portinha. Como que ele fez isso, gente? Caramba, agora eu vou invadir, eu vou invadir, eu vou invadir alguém, eu vou invadir alguém pra descobrir, deixa eu abrir isso aqui, vamos abrir isso aqui, vamos torcer pra ver um trem bom, né, porque a gente foi invadido, então vamos torcer pra pelo menos ver uma coisa boa, beleza, vamos pegar esse sapato aqui, esse sapato é bom, esse sapato é bom, esse sapato é bom, né, gostaria muito de entender, muito de entender porque que o cara me invadiu, assim, e detalhe, 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 o cara... como que eu faço pra consertar minha coisa aqui? nossa... ah, tá, 25 pra reparar tudo, vamos tentar, vai, eu tenho 25, não tem, então repara tudo aí, vai lá, jogo, repara, caramba, que difícil, a gente clica em reparar e não foi reparado, triste, deve estar com um bug isso aqui, porque olha só, a gente clica aqui, ó, repara, ó, eu tenho 25, ali tá 25, beleza, será que agora vai dar? não tô conseguindo reparar, não tô, não tô, não sei o que que tá acontecendo, o jogo não tá reparando, olha, o jogo não tá reparando, eu clico ali, vocês estão vendo, eu tô clicando, vai, filho, olha lá, ele gira e não repara, não reparou, não reparou, não reparou, que tenso, gente, eu não consigo reparar a minha base, eu tô ficando agoniada agora, olha lá, eu clico, 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 o jogo não repara, repara, será que é porque eu tô no caminho, eu tenho que sair da base, é isso? vai lá, repara, filho, repara, vamos lá, vamos lá, repara, olha lá, a gente clica, ele gira, gira, gira e não repara, gente, eu não sei o que que tá acontecendo aqui, não consegui reparar o jogo, esse estranho aqui, nem sei como é que eu vou fazer com isso aqui, né, não sei, deixa eu ver aqui, aqui eu não consigo pôr, tá vendo, porque precisa reparar, só que eu clico em reparar e não repara, eu clico em reparar e não repara, lá, ele gira, mas não repara, entendeu? aqui, eu queria saber, aqui é uma porta realmente, né? deixa eu ver, aqui não era uma, acho que aqui era uma porta e aqui não era, mas eu tenho certeza absoluta que isso daqui não era uma porta, isso daqui não era uma porta, isso aqui também não era uma porta, isso aqui também não era uma porta, eu quero saber como é que a pessoa entrou aqui e me roubou sem entrar pela porta, quando eu vou na base dos outros, eu não consigo entrar lá, se não for pela porta, né, tem alguma coisa, então, uma forma de entrar na base dos outros, que não é só pela faquinha, e será que eu estou utilizando esse machado aqui? hum, será? será que eu estou utilizando esse tipo de machado aqui melhor? que dá pra você sair invadindo, pra você fazer a faca, você tem que estar no nível 22, né? será? coloca aí nos comentários, tá? pra gente poder estar sabendo beleza? e roubaram minhas madeiras, porque eu não tenho roubaram minhas madeiras, roubaram minhas madeiras nossa, roubaram muita coisa minha, né, triste tipo, roubaram muita coisa minha e pro cara não ter utilizado as portas, então significa que será que ele é algum inscrito meu que sabe onde é que tá as coisas aqui na minha base? gente, que triste, sério, que triste de verdade, muito triste muito triste, mas roubaram minhas madeiras roubaram minhas madeiras puxa vida roubaram minhas madeiras acho que eu vou até pôr aqui pra fazer, então, né deixa eu ver o upgrade roubaram minhas madeiras, porque eu tinha eu tinha essa daqui, que eu roubei da casa de outra pessoa craft e roubaram meus martelos também roubaram, tipo, muito martelo como é que eu sei? porque eu tinha mais martelo, tá? eu tinha mais martelo e me roubaram os martelos gente, sacanagem sacanagem você que veio aqui na minha base roubou os meus martelos, tá bom? sacanagem eu vou me vingar, eu vou me vingar, tá? a vingança não quer plena, matar alma e envenena mas eu vou me vingar, beleza? vou me vingar, principalmente quando eu tô conseguindo consertar nada lá, eu clico em reparar tudo e não repara pô, meu Deus do céu, como é que eu reparo esses trem? não dá pra reparar, né? ah lá, eu não consigo reparar, eu não consigo é, galera vamos sair aqui no mapa e ver se tem alguma opção alguma coisa assim eu vou clicar ali no raid que que é isso aqui? ah, é isso aqui vou clicar ali no raid e vou ver se eu acho alguém, tá? ah, eu não tô muito infeliz com isso não, tá? o well of the fortune no próximo vídeo a gente vai nesse well of the fortune aqui, deixa eu ver aqui eu queria saber quem que me roubou eu queria saber quem que me roubou eu queria, não tem como me vingar, né? tipo, não tem como eu ir lá e me vingar, né? que pena que pena que não tem jeito de me vingar tá? você é sobrevivente que vem na base do Bocaflex tá? aí, jurado de vingança porque eu vou me vingar vamos tentar entrar aqui de novo vamos ver se a gente agora consegue, né? porque eu entrei aqui de novo se a gente consegue consertar, né? porque se minha base estiver aberta a galera vai entrar aí de boa na base, né? vamos ver aqui, reparar tudo deu, será? não tô conseguindo reparar, gente a gente clica aqui, reparará reparará que não tá dando, tá vendo? tô clicando e não tá reparando eu tô clicando e não tá reparando eu vou ter que não sei o que eu vou ter que fazer mas não tá dando pra reparar olha só eu tô clicando e não tá reparando olha só gente, olha ah, entendi não, peraí peraí, moço ah, tá entendi é agora, hein é agora, agora tudo faz sentido, gente não é que assim, você tem que clicar e reparar tudo, né? mas eu tô sem gemas ali já tá reparando deixa eu ver uma coisa aqui tá vendo? ele não era porta ali era parede porque se eu vim aqui deixa eu ver aqui se eu completar alguma missão aqui eu não tenho recurso nem pra completar a missão obrigado viu ladrãozinho de coisas antes eu tinha agora não tem mais que triste mas então é só a gente farmar aí fazer as coisas bom, é assim que conserta a base tá bom? vocês vão precisar do cristal azul aí pra consertar a base e eu queria fechar essa daqui e eu vou ir atrás de um cristal azul no próximo vídeo no próximo vídeo a gente vai atrás de coisas beleza? galera deixa seu like nesse vídeo comenta aí o que você achou do vídeo comenta aí se você sabia disso aqui comenta aí se vocês já foram invadidos comenta aí como vocês reagiram com a invasão tá? lembrando que eu não tô com raiva tá? de ter sido invadida beleza? mas pela sagacidade aqui da pessoa eu acho que ela deve ser inscrito se você é o meu inscrito que me invadiu coloque aí nos comentários beleza? e não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos e eu vou ficar no vídeo enquanto vocês no próximo vídeo do canal fui!